Chefe, animado, curto, não há porque eu não tenho muito tempo aqui de memória É isso Só gente, Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2 Esteja na TV Globo Primeiro tá na SBT né gente Vou também passar na tela de sucesso Se não me engano chegou a passar até no sábado animado Se eu não me engano tá gente Porque as vezes eu posso estar enganado, acontece A Globo vai exibir a gente na próxima sexta-feira dia 23 de junho Uma animação inédita na TV aberta Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2 O filme será transmitido a partir das 3h40 Na sessão da tarde Produzido pelo estúdio Illumation Entertainment Lançado nos cinemas em 2019 pela Universal Picorys Esse filme tá gente né Tem roteiro de Brian Lansher, de Minions e Gato Que botas tá E com a direção de Christian Reynolds, meu avó do favorito E o Lorax Tá aí viu 13h40 da tarde, dia 23 de junho A Vida Secreta dos Bichos 2 Na sessão da tarde Eu ia cortar o início do filme né A Vida Secreta dos Bichos 2 Olha só, o Rei Piu Piu estrena em TVO Max Não sei o Jesus Piu Piu Eu acho que eu vi um gatinho Ah, sou eu Fã do Bom Dia TBIO Max estreou em seu catálogo animação inédita no Brasil Rei Piu Piu É um filme lançado em 22, tá gente? 22 é o que fã? 2022 22 e o povo já tá 1922? 2022 menino 22 Nino Hoje, sabe o que é gente? Hoje a gente vive o ano de 23 2023 Ah, gente, vocês também não caem na piada do fã Piada besta né Pela Warner Bros. Home Entertainment A produção estrelada pelos personagens clássicos dos Looney Tunes Piu Piu e Frajola Conta ainda com a dubragem em português O Rei Piu Piu possui direção executiva de San Andreas West Com roteiro de direção de Karen Ingram De Charles Toney e o Jovem de Transição e Unigata Só desenho que a galera gosta, né? Enfim, tá aí, vão assistir? Evolution estreia no Prime Vídeo O Prime Vídeo, tá gente? Estreou todos os episódios da segunda temporada de Big Bridge Bros Titulada Big Bridge Bros Evolution, tá gente? Lançada no Japão em 2017 A série possui 51 capítulos no Brasil Essa série foi exibida pelos canais Cartoon Network e Band A produção é do estúdio OLM de Pokémon Com direção de Katushito Akayama de Super 11 E aí, meus amores do Prime Vídeo Vocês vão dar uma olhadinha no Big Bridge Bros Evolution Comenta aqui embaixo Tá gravando essa merda não? Beijos, até... Eu perco o vídeo da pequena série daqui uns dois domingos Que vocês vão entender porque o GF dessa semana dá tudo curto